Boa tarde, meninos! É porque ontem eu tava o bicho, eu comi de má, comi, né? É, eu acho que eu passei do... Aqui, ó, a seleção do Paraguai desembarcou em Porto Alegre ontem e enfrenta o Brasil na quinta-feira, o famoso amanhã. O Brasil treinou com portões fechados e, antes, o Tite vistoriou mais uma vez o gramado da Arena do Grêmio, que foi alvo de críticas do argentino Lionel Messi. O Messi que eu acho que usou isso como desculpa, talvez, não. Se ele tivesse jogando bola, pode falar. Tá jogando nada, aí fica criticando o gramado. Queria saber se o Grêmio, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, reclamou do gramado, foi campeão lá. E, graças a Deus, é o gramado do Grêmio, que não é o gramado do Inter, tu sabe que eu torço pro Grêmio. Tu é gremista, Tite? Exato, eu sou gremista desde pequenininho. É, falando desse jogo aí, é... A expectativa, claro, é o Brasil vencer. Passar. Não sei. Jogo duro. Não sei. Por que que você não sabe? Por que, volto a falar aqui, tem um cara a nível mundial no Paraguai. Quem? Chamado Gatito Fernandes, que não vai deixar barato. Não, 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 faz de novo o nome dele, que olha, reparem, vocês de casa, reparem no Felipe Rogério ao lado dele, vai. Tem um jogador chamado Gatito Fernandes, no Paraguai. Ele vai tomar muito gol. E não vai deixar barato, irmão, então tem que suar muito a camisa. Não sei se vocês lembram, mas o Brasil, nos pênaltis contra o Paraguai, perdeu todas as cobranças e foi eliminado de uma Copa América. Não, perdeu porque chutou pra fora. Se chutar no gol hoje em dia, o cara pega. Mas pera aí, a Copa América foi aqui no Brasil? Não. Então é outra parada. Essa disputa, inclusive, o famoso narrador Gavião lá nem narrou. Ele bate e ele fala assim, ó. Não vou nem falar nada. É Romerito, pergou. Elano, aí o Elano futa bola no estádio do Inter. Caraca, se o Brasil conseguir perder o Paraguai de novo, não existe. Realmente é pra... Eu acho que tem que fechar a ponte da amizade. Olha aqui, hashtag SBTSpot, rei o nosso Twitter, manda sua mensagem. Mas reparem numa coisa. O Tite, que tá aqui, tem 39 jogos à frente da seleção brasileira. Tem uma marca expressiva demais. É. São 10 gols. 10 gols só sofridos. Exatamente. Em 39 jogos, o cara só tomou 10 gols. Uma média de 0,3 por jogo. Não, 0,25. Menos ainda, muito obrigado. É, por isso que ele hoje é a melhor defesa de seleção do mundo inteiro. Mas o Tite sempre foi retranqueiro no Corinthians. Ele tinha também aquele time que ele ficava ali, todo mundo defendendo a casinha. Lembra de um azer. É, ele leva um azer. Retranqueiro, ele tem 88 gols. Uma média de 2,5 por jogo. O Sérgio, que é o segredo, como é a grande defesa de seleção? Fernando Fernandinho. Para, para, para. Para, vai bolar, hein. Não, sendo que o Tite tem duas derrotas só, se eu não me engano, desde que ele chegou. Mas para a Bélgica. Infelizmente, foi contra a Bélgica. Sim. Na Copa da Argentina também é outra. Isso, a Argentina e Bélgica. E o da Bélgica foi o único que tomou dois gols numa partida só, que foi o 2 a 1. É, mas aí não adianta, o Copa do Mundo só precisa perder uma vez também. Exatamente. Copa América também. Copa América também. Experimenta. Só perder uma já era. É, agora que separa o jogo do homem dos meninos. Não, no Paraguai. O que me irrita muito é esconder treino, cara. De novo isso, cara. Escondeu contra a Venezuela, não fez coletiva. Não, não é esconder treino, não esconder treino contra um jogo contra o Paraguai. Não, se é Brasil ou a Argentina, final. Sempre final. Você vai abrir o jogo para o Paraguai, que já é cheio de negócio de diferente. Ele não, tem que esconder mesmo. O Paraguai é o melhor time de carrinho do mundo. De carrinho? Dá um carrinho como ninguém. Eu lembro da última confronto Brasil-Paraguai. Os caras são precisos do carrinho. Eu achei que ele ia falar de comprar carrinho do lado de lá. Não, isso também. Agora, não precisa fechar o treino, Tite, porque eu já sei qual vai ser o Brasil. Escala o Brasil então, vai. O Brasil vem com Alisson no gol, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Felipe Luiz. Até aí, ok. Todo mundo sabe. Fernandinho, Arthur, Felipe Coutinho. Sim. Cebolinha. Jesus e Firmino. Jesus e Firmino. É lógico. Você só estava vendo, Fernanda, que essa parceria, esse convênio da seleção brasileira com a Turma da Mônica já veio desde 2002. Por quê? Porque o Cascão jogou a final da Copa do Mundo em 2002. Ronaldo Fenômeno, Cascão. Ele tinha aquele cabelo Cascão. É verdade, Espírito. E agora nós temos o Cebolinha ali no canto. Então, acho que a gente vai ser campeão de novo. Convênio com a Turma da Mônica. Olha só, as coincidências, Fernanda, mais coincidências. Ai, meu Deus. Mas será que ele não coloca o Alain ao lado do Arthur? Não. Você preferiu o Alain? Tá gravando aqui? Óbvio que não, pô. Já falei isso contra a Venezuela, não vai botar, pô. Não vai? Não vai botar? Não gosta, pô. Não tem como. Ele gosta do Fernandinho, vai botar o Fernandinho. Mas na Copa ele fez isso, o Casimiro tomou o cartão, saiu, ele botou o Fernandinho. E o que aconteceu? O que aconteceu? A casa caiu. E parece que eu não aprendi nada, porque não tem substituto à altura do Casimiro. O Casimiro faz uma função que ninguém consegue fazer. E quem poderia ser, talvez, um cara que não está aí na lista do Tite, que estaria no lugar do Fernandinho na provocação? Gustavo Coegiar. Ah, para. Para mim, você ia falar Gustavo Bochecha. Não, eu poderia. O menino Fabinho, né? Que, inclusive, deu declarações aí essa semana. Falando que achava que ia ser convocado. Chateado, magoado. Só ele que achava. Todo o Brasil, você e todo o Brasil. E ele ficou triste, porque ele achou que ele não tinha que estar na seleção. Sabe um que poderia estar? Quem? Olha só, eu critiquei muito ele, hein? Ah, lá vem. Faz seu nome. E não é renovação. Faz seu nome. Renato Augusto. Felipe Melo. Ah, é verdade. Não, mas ele tem. Ah, legal. Vocês lembram 2010? É. Não, mas, caramba. Alguém lembra? Não, porque eu lembro bem. O quê? Eu lembro bem. Eu e aquele menino que viralizou no YouTube, lembra? Felipe Melo. Mas o que é aquela jogada ali? Sabe o que é aquela jogada ali? Mas ele foi um destempero. Ele estava fazendo uma boa copa. O Brasil estava fazendo uma boa copa. O negócio é o destempero. Ele é destemperado simplesmente. Não parou. Mas foi como você falou. Vai só perder um jogo. É o destempero. É claro, mas ele aprendeu. Ele aprendeu. Ah, ele aprendeu. Ele, inclusive, falou o seguinte. Se a gente tiver que dar tapa na cara de Uruguai, a gente dá tapa na cara de Uruguai. Importante, né? Fazer a final, que possivelmente venha o Uruguai. A gente vai passar também desses todos aí. Inclusive, da Argentina, semifinal. E na final, a gente dá tapa na cara de Uruguai. Ah, aí pode ser uma boa parte. O Brasil pode pegar o Uruguai. Porque ele já vai no final, já... Com responsabilidade, que é o mais importante. Antigamente, ele não tinha responsabilidade. Agora, ele fala da responsabilidade. Ah, isso é com responsabilidade. Assim, o problema do Alan, foi até uma pergunta que o nosso... Eu falo nosso, meu, de presidência. Os meus amigos, fui clear, perguntou para o Tite. Como é o nome dele? Fala para aquela galera. É porque é o nome do canal dele, fui clear. Fui clear. Eduardo Semblando. Perguntou para ele. Cara, por que você não bota o Alan para jogar? O Alan. Ele vê o Alan como substituto do Arthur. Não como o do Casemiro. O que eu acho errado. Mas, assim, quem sorriu para achar, o Tite pensa errado. O Fernando. O Casemiro é o cara da pegada mesmo. É o carregador de piano. O Casemiro é como se fosse o Mauro Silva de hoje. Não tem um cara, realmente, que faz a função do... Não tem um cara, assim, que faz a função do Casemiro. Mas eu acho que o Alan é mais Casemiro do que o Arthur. Eu também acho. O Arthur tem um dinamismo que nenhum dos jogadores da seleção tem. Eu também acho, Casemiro. Não tem. O Arthur é mágico, cara. Vira a bola, toca, roda o jogo. O Alan não faz isso, o Casemiro não faz isso, o Fabinho não faz isso. Eu também acho. Então você também não faz isso. Não faz. Hashtag SBTSPotRio é o nosso Twitter. Manda sua mensagem para a gente. Na nossa tela, o Eric mandou quinta-feira é show de Coutinho e Cebolinha. Se não for 3x0, eu nem comemoro. Está certo mesmo. Estou com ele, Aze. Eu fico triste, mas eu estou torcendo para o Gatito ser expulso. Para não passar vestido. Eu também, eu estou nessa vaga. Cara, é bom lembrar. 18 jogos do Paraguai na Copa América, uma vitória, gente. Não é possível. Pedro, sabe quando você vai enfrentar um time? A gente não sabe porque a gente não joga futebol, né? Mas a gente vê. O cara não quer comemorar o gol? Eu serei assim vendo o jogo da seleção. Eu vou ficar feliz, mas eu não vou comemorar. Porque o Gatito não pode se machucar, porque atrapalha a gente. Não, não pode. Não pode tomar gol, porque é triste. E não pode eliminar o Brasil, porque também é triste. Então, por que não botam reserva? Tira o Gatito, não tem que ser expulso. Expulso, você vai ajudar. A gente, falando de Copa América, a gente fica nesse assunto ainda a falar, que foi alvo de muitas críticas, né? Que é a primeira fase aí. Atraiu um público muito abaixo do esperado. Mas os especialistas, gente, consideram normal essa procura. Para eles existem partidas com mais e menos apelos, mas esses especialistas acreditam que a competição vai gerar interesse à medida que ela cresce. Só que quando cresce, já está nas quartas. Mas o mata-mata, realmente. O mata-mata, a tendência é encher. Mas até na Copa do Mundo tem um jogo micado na primeira fase. Isso é normal. Ó, depende dos jogos. E Copa também é outro espetáculo. Mas para esse jogo aí na Arena do Grêmio, a gente entende que vai ser casa cheia. O que não está legal nas vendas são os camarotes, que custam aí 5, 10 mil reais e nem 20% foram vendidos. Mas o resto, o público mesmo está legal. Vamos resolver isso aí. Vamos fazer um ratatá e a gente pega um camarote com esse motivo. Um ratatá aqui, cada um bota 50 reais. A gente pega um ratatá. O Miguel coloca também. Cada um bota quanto? 50 reais. Ô, Miguel, eu falei que custa entre 5 mil e 8 mil. Então, eu estou falando do SBT todo. Todos os funcionários, todos os funcionários, todos os funcionários. Que assiste também. Todo mundo. Cada um de casa. Mas só o senhor precisando jogar uns aviãozinhos. Exato, joga uns aviãozinhos lá. A gente fecha isso aí. Mas todo mundo, se alguém, todo respeito aí, quem tem dinheiro aí, quem está com dinheiro, gasta aí, tu quiser. Mas tu vem um Venezuela e Paraguai. Colívio. Gente, pagar 8 mil reais para ver Venezuela e Paraguai, você está muito doido na cabeça. Mas agora os confrontos são bons, porque os principais estão cada um numa forma. Mas ainda assim, pagar 8 mil reais. Não, é muita grana. Não, não esquece. Mas paga, basta de ingressos aí, gente, pelo amor de Deus. Mas esse camarote que eu estou falando, é para esse jogo agora do Brasil, com a Arena do Grêmio. Nem 20% foram vendidos. É complicado, porque eu comprei o jogo da Argentina. Camarote? O mais barato. O mais barato é 140 reais, cara. Se o Messi não jogar, vamos dar o ingresso. É inteiro, né? Sim. Mas você está pagando para ir ver o Messi. É um jogo histórico. Exatamente, mas só isso. Se o Messi não jogar, machucou, eu vou embora do estado. Se o Messi jogar mal. Ah, acabou. Já, exatamente. Eu falei assim, eu comigo, eu fui na bomboneira, ver um jogo na seleção da Argentina, e o Messi não jogou nada. Eu paguei para ver um jogo e ele não viu o Messi. Ele vomitou? Não, ele fica com aquela cara dele, aquela cara desse, a expressão, entra a expressão. Não, o Messi não joga bem. Ele está perdendo, ele está assim. Ele pelo menos tem que vomitar, tem que fazer alguma coisa bizarra. Dá um barulho, né? Chegar alguém, bater alguém. Ele pega a bola e sai costurando todo mundo. E é bacana. É bonito o Messi jogar. Inclusive, os torcedores brasileiros, os argentinos se surpreendendo com a adoração e com o carinho dos brasileiros nesse lugar. Você chega o Brasil lá na Argentina, até cospe na cara do Brasil, mas o brasileiro aqui ama a Argentina. O Messi tem que fazer cinco golos e a gente vai perder de seis e cinco. Mas o Messi é um dos maiores de todos. Ele é querido, ele é querido. Não tem Copa, é normal. Zico também não tem Copa, mas não por isso. Falava a sua vó para falar do Zico. Não por isso, é um dos maiores de todos os tempos. Ai, meu Deus. Ó, o Flamengo está no mercado à procura. De quê? Almoço. Almoço. Nessa hora é almoço. Atacante. Gente, quem pediu foi o treinador, Mr. Jorge Jesus. A diretoria mantém conversas por um zagueiro também e um lateral, tudo bem, até aí todo mundo falava nessa temporada. Mas vê como prioridade atender o pedido do Mr. Jorge Jesus, que é um atacante. Gente, o Flamengo não está lotado de atacante, não faz rodízio de vôlei para poder botar todo mundo em campo. Eu acho que Jesus quer um nove pesadão. É um nove. Porque ele sempre jogou com esse referência. E o Gabigol nunca foi o nove. Ele era o cara que vinha de trás fazer jogadas. É legal. Então eu vou falar aqui para vocês, vamos lá, né? Um two-nine? Vamos considerar então que o Gabigol não é esse nove, então ele não vai ficar nessa posição ali, que é um atacante para colocar lá. Só não pode jogar aberto na direita. Aí a gente tem aí para colocar em campo, são só onze, tá? Eu não sei se vocês sabem. É um onze, né? Tá bom, vamos lá. Gabigol. Gabigol, né? Bruno Henrique. Bruno Henrique. Um de cada lado. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Arrascaeta. Arrascaeta. Digo os quatro nomes pesadões que não sentam no banco. Aí bota aí o Diego, que começa essa coisa de tá jogando bem, não tá jogando bem, ainda é irregular. Aí a gente deixa ali o coijazinho bonitinho ali na cabeça da área. Beleza. E o nosso querido Willian Arão. E o Arão. Beleza, ele pode sentar no banco. Mas eu falei aí quatro nomes... Mas nenhum é nove, né, de verdade. Aquele centroavante. Eu sei, eu já entendi. Eu já falei que esse nove já tá lá no nove. Mas e quem vai ficar desses todos que eu falei aí, que tem muita gente no time titular? Um tomou o cartão amarelo, é suspenso, um tomou o outro. É porque o problema é o seguinte, é aquilo que a gente falou lá no início do ano. Ah, é simples assim, né? Pô, já são oitenta jogos. Eu pego um time que tá com superlotação de bons jogadores no ataque, que é o caso do Flamengo. E aí não pode botar o Diego no banco, o Arrascaeta no banco. Pode. Aí sabe o que você faz? Você coloca o Gabigol como ponta, e o outro como isso, e o Bruno Henrique pelo lado direito, improviso, aí você começa a... Mas desculpa, eu acho que isso era mais o Abel que tentava aproveitar todo mundo. O Jesus... Só o Abel faz isso? Não, porque o Jesus tá chegando. Todos os treinadores fazem isso. Mas ele também vai fazer, só que ele não tem esse compromisso com essa galera, ele tá chegando agora. Jesus quer o melhor para o time, então ele vai botar ele, vai atrás desse nove aí, que não existe no mercado, hoje em dia tem muita falsidade no mercado, é só falso nove que tem. Eu acho que o Flamengo que tá brincando de videogame contra todos os jogadores. É porque tem muitos jogos. Eu também. Não adianta mudar a mentalidade de, ah não, agora vamos trazer um técnico europeu, agora vamos ter um CT de primeira linha. Lá fora, roda-se o elenco. Lá fora, não tem um... Mas aqui tem que mudar. Aqui roda também, Fernanda. Gente, olha aqui, vamos falar uma coisa. A gente acha que a gente vai trazer tudo da Europa e vai funcionar no Brasil. Algumas coisas funcionam, outras não. Por exemplo, o que não funcionou? Você pega uma arena, que é uma arena, né? Os estádios deles lá fora é uma arena, que funciona lá. Aqui é estádio mesmo, com geral, você toma mijo na cabeça e assim funciona no Brasil. Mas isso não é legal, Fernanda. Mas é o nosso jeito de torcer. Mas tem que evoluir, Fernanda. Tem que evoluir, Fernanda. Não é o que é melhor, o que é o pior. É a nossa cultura, o nosso traço cultural. Eu acho que a gente tem que começar a levar cachecol para o estádio, que lá na Europa só o cachecol. É verdade. O torcedor tem que aprender que o Gabigol pode não jogar num jogo, porque... Ah, não, porque se o Flamengo vai pegar o Boca, o Boca joga com a defesa baixa. Então o Gabigol não vai jogar, porque ele é baixa. O que eu estou querendo dizer é o seguinte... Vamos fazer uma observação, rapidamente. Não, eu vou fazer uma... Eu vou falar o seguinte, que eu vou deixar claro o que eu estou falando. Professor... Eu acho também que algumas coisas têm que mudar, mas eu também acho que nem tudo o que a gente traz lá de fora necessariamente é o bom e é o que vai funcionar. Demoram muito para a gente mudar um traço cultural. E o brasileiro é assim. Ele acha que é treinador, todos nós aqui achamos. Um. E dois. O brasileiro, ele tem que escalar do 1 ao 11 o time dele. O fulaninho sentou no branco. Não, mas errou disso. Não, não tem isso no Brasil. O torcedor fica perco. Não tem que dar mais com um número de jogos aí. Professora, posso fazer uma observação rapidamente? Tem muito jogo. Não tem jeito. O elenco vai rodar naturalmente. Um, o cara vai estar estourado. O cartão. O outro vai tomar o cartão. Então, todo mundo vai jogar. Não, se você pensar bem, vai tentar outro jogo. O Flamengo vai ser eliminado agora. Acala sua, amor. Twitter, gente. Vamos no Twitter. E não dá para analisar o trabalho do Jesus, porque a gente não viu. O cara está treinando lá. Deixa botar para jogar. Eu não estou dizendo que do início ao fim, que em torno aí de, sei lá, 50, mais de 50 jogos numa temporada. São 80 jogos. Mas, estou falando de um time que vai participar de duas competições. O Flamengo está aí com três frentes, né? E frentes. Não vai todos os jogos serem os mesmos. Mas, o desenho do time e o titular, a gente sabe que o Brasil é... Mas, ele vai desenhar. Ele tem um esquema tático que ele gosta de jogar. Então, o time vai ser assim como vai ter mudança. Uma hora joga bigou, outra vai jogar um 9. E, para esse esquema tático, ele quer um atacante. Ele quer um atacante como era o Guerreiro, por exemplo. O Adriano já até ligou para ele. Ah, é? Olha, ia ser bom. O Gustavo mandou para a gente, com o São Paulo em crise, liberando todo mundo, se o Jorge Jesus pedir, Juscelê seria uma boa para o Mengão? Eu, como botafoguense, acho que sim. O teu time seria uma boa. Eu não acho a boa, não. A boa no Flamengo é isso. Que, quando tem um reserva no mesmo nível do que o titular, todo mundo corre para não perder a base. Sabe, se perder, se deixar o outro jogar, pô, o outro é bola também. Então, o nível do Flamengo é algo. Mas, o Juscelê tem qualidade. Se todo mundo for ruim, é a mesma coisa. O cara é ruim. Mas, o cara é ruim, pode adotar também, entendeu? É. É uma realidade mais do... Por essa vertente, mano. O Flamengo, ó, o Juscelê dificilmente vem agora. Bom jogador, mas é um bom jogador. Quem deve vir realmente é o Thiago Maia, está muito próximo. E o Gemerson, zagueiro, está muito próximo de acertar com o Flamengo. Todo mundo falando que pode ser a qualquer lugar. Aliás, vocês estão falando de Flamengo. Teve o aniversário e a festa do Vinícius Júnior. Eu estou muito chateado com você, Vinícius Júnior. Não nos convidou. Aí. Neymar está chateado por quê? Estava Marcelo, o lateral, Marcelo... Não duvidou a gente, o Elvio. Estava todo mundo, Thiaguinho. Todo mundo na festa. Mas, é... Não convidei porque vocês não são bons meninos. Ah, tá. Olha que o Vasco venceu Madureira num jogo 3. É. O Vanderlei Luxemburgo colocou o Valdívio, o menino Valdívio Cabelão, lá no ataque. No lugar do Thiago Reis. E deu resultado, tá? Ele fez dois gols na vitória e 3x0. O outro gol foi do Felipe Baixo. Me parece que foram dois gols em cinco minutos. Foi isso, Casimiro? É, o Vasco fez dois gols relâmpagos. Depois, o Felipe Baixo fez um gol... Um bonito gol de falta, inclusive. Uma pena, né? Porque ele faz dois gols assim por ano. Já gastou no treino. Então, é um gol a menos no jogo. Mas, eu não gosto dessa ideia do Valdívio de centroavante. Não gosto? Olha o gol dele aí, ó. O Luxemburgo viu essa possibilidade, cara. Eu não curto. Ele testou isso, inclusive, no último jogo. E aí, depois mudou, botou ele pra meia. Eu não acho que tem característica de centroavante. Não tem faro de gol, mas... Não, mas sabe o que acontece? O que ele falou? Ele falou, eu preciso de um jogador alto. Tá certo? O Valdívio, a gente ganha pelo menos de 10 a 15 centímetros de cabelo. Que é uma parada na hora de carregar. E se ele quer um cara alto, o Vasco, aparentemente, está negociando com o Anangono. Um centroavante lá da LBU, exatamente. É que eu conheço como nada, assim. Não tem informação, não vou mentir aqui. Mas o nome é bonito. Mas o cara é cravador. Lá. Mas é anão, né? Normalmente, quando vem pra cá, nunca... Anão, gol, não. Você quer um centroavante anão? Não, e o Vasco está estudando já também, informação que não tem de bastidores, que o Vasco está estudando usar esses três pontos aí no brasileiro pra quando voltar. E eu já gastou uma vitória. E eu fico muito triste. O Vasco gastou um gol, gastou uma vitória. Usa um brasileiro, sobe na tabela. Eu fico muito chateado com o Vasco caindo presente aqui, não ter falado nada nesse programa do último título aí que o Vasco ganhou. No domingo lá que ganhou o Vasco Legend. Foi sábado. Vice-campeão, perdeu pro Botafogo. Sábado, foi um jogo maravilhoso. Eu estou vendo bem os dias, hein? É, foi no fim de semana. Ah, tá. Foi o que eu disse. E aí o Vasco disputou com o Botafogo a final lá de Master, nos Leves. E aí? O Botafogo abriu 2x0, o Vasco empatou, nos pênaltos, o Botafogo ganhou. Vê esse bom, você comemorou nada. Essa competição foi tão estranha, o Fluminense entrou com um recurso pra eliminar o Gama e conseguiu o Fluminense experiente. Advogado, maravilhoso. E aí, na fase seguinte, o Fluminense também escalou um jogador que nunca jogou pelo Fluminense. Aí foi eliminado. O Vasco tava indo embora, o jogador do Vasco tava indo embora. Volta, volta. Volta pra jogar final com o Botafogo, o Vasco jogou. E você, ô, Cazé, não vai não? Oi? Dá parabéns pra gente. Ah, parabéns. Obrigada. Inclusive, time de legend do Vasco, que nenhum é legend. É impressionante. Menos o Romário. O Romário jogou pelo Flamengo, o Flamengo foi eliminado. O Romário mudou de time. Não, ele não quis jogar final. O que ele falou, isso aí vai ser vice, aí correu. E vai acreditando, cara. Ô, Cazé, voltando a falar do Vasco. Ah, fala. Você falou que não gosta aí do Valdívia como o 9, né? Sim. Como o centroavante. Falso 9. Mas sabe que o Lucha, ele tem, ele quando vem desenhando, ele fica. E o Valdívia já entra pro time, e isso é sério, dos jogadores que já falam muito bem do trabalho do Luxemburgo. Ele já falou que ele é um dos melhores treinadores aí com quem ele já trabalhou. E a gente que encontra muitos jogadores de futebol, a gente bate pra perguntar. Pô, qual foi o melhor treinador que você trabalhou? A maioria, ou os que já trabalharam com o Lucha, falam o nome do Lucha. Não, ele é um cara que conversa hoje. Tô pagando direitinho os caras pra falar bem de mim. Não. Hoje o Luxemburgo foi conversando meia hora com os jogadores. Então, assim, ele tem ali a linguagem do jogador, o jogador gosta. É uma boa churrasco, pô, pra rejeia. É lógico. Então, assim, é legal. Vamos ver se vai dar certo, né? E pro jogador também, quando olha pro Wanderlei em Luxemburgo, ver a constelação de títulos que ele tem, dá um peso, dá um respeito. Eu acho que o Vasco podia aproveitar esse período aí pro Thiago Reis, aperfeiçoar o Thiago Reis. Que é um jogador que é da base, que é um ativo do clube. O Valdívia, se for bem, se for vendido, não vai gerar nada pro clube. Então, assim, treinar o Thiago Reis, ele que tem falhas claras em alguns fundamentos. Então, dá pra treinar. Ah, faro de gol, esquece. Crava muito. Mas, assim, ele ainda tem que melhorar muito o passe, o domínio. Então, assim, o Vasco teve esse mês. Bom, mas já é profissional, ele é profissional da vida? Já chamei pra conversa. Isso é porque tem 19 anos. Tem jogador que tem 30, não aprendeu ainda, então ainda dá pra aprender. Já é maior, já tem 19, chamei pra conversa, botei a dose da cachaixinha que eu tô fazendo. Tava dando. Tá doido. Já chegou qual foi a tua, pô. Tu vai ter que fazer o seguinte, domina melhor, pô. Cabeceia, chega na área pra... Isso aí ele sabe fazer. É bom. Se o cabecear fazer gol, ele sabe. Tem que ter tranquilidade, pô. Você consegue ler aquele TP lá, Lúcio? Impossível. Tá longe pra caramba e tá com refresco. Tu passou o negócio pra mim porque tu também não tá conseguindo. Não, eu consigo, o meu tá aqui tranquilão. Eu queria que você fizesse essa promoção. Eu acho melhor você fazer. É a promoção camisa do Vasco. É, pega o Fernando Miguel, o tio Chico chega pertinho de você. Fala aqui, vai. Aí, agora, agora. Atenção, torcida vascaína. Você quer ganhar essa camisa de goleiro aqui do Fernando Miguel do Vasco? É muito fácil. Então, você entra lá no site do SBTRio, www.sbt.com.br, barra Rio, e responde a pergunta pra gente. E já subiu o TP pra caramba, é melhor tu parar com esse negócio. Vai, o que o Vasco precisa fazer... Exatamente essa pergunta. O que o Vasco precisa fazer pra disparar no Brasileirão? Exatamente. A melhor resposta é levar a camisa. Pra disparar? Nossa, você tá bem, né? Eu vou agradecer aqui. Olha, 66 anos sem óculos, pô. Não queria que eu leia o TP ali com reflexo, pô. Tá ótimo, Lúcio. Eu só não entendi o Fernando Miguel mini-crack aqui, a cabeça dele é um pouco diferenciada. Ah, é. Um beijo, Luan. Luan que cortou o Fernando Miguel. Tá parecendo aquele cara do Mib, quando toma um tiro na cabeça e vai crescendo a cabecinha, fica aquela cabecinha pequenininha de novo. Eu nunca vi o Fernando Miguel. Diferença de velho, cara. Aí, ó. Deixa eu agradecer aqui, ó, o pessoal da Mega Loja Gigante da Corina. Excelente loja. Lá em São Januário. É dentro de São Januário, gente. Lá você encontra todos os produtos do Vasco. É uma loja linda e grandona. Já deixei meu dinheiro lá muitas vezes. Incrível, incrível. Muito bem, vamos falar. Inclusive, tem a moeda lá. Tem a moeda? Moeda do jogo, velho. Moeda do jogo. Isso é muito bom. Eu acho isso muito legal. Ó, falando do Botafogo, o Léo Valencia não treinou na tarde de ontem, né? Fez apenas um trabalho na academia. O clube tem interesse em dispensá-lo, mas espera por propostas. O jogador já manifestou interesse em voltar ao Chile. O contrato dele se encerra agora no meio do ano. E se não me falha a memória, foram oito jogos aí só nessa temporada. Pode ir, né? Pode ir. Lá com Deus. Botafogo não sabe gastar o dinheiro. Parece eu no samba bêbado. Eu quebro seis cervejas. Bebo um e o jogo foda. Que é inacreditável. Como é que paga o salário desse rapaz durante anos? O cara é horroroso. Nunca fez nada pelo clube. Nunca decidiu um jogo contra o Deportivo, alguma coisa, na sua mercada passada. Decidiu contra o Flamengo. Meteu o golaço. Ah, um só. Pelo amor de Deus, cara, é um dinheiro que o cara ganha, cara. São duas temporadas ou três? Acho que são duas, acho. Gente, o cabelo é bonito, tem belas tatuagens, é um menino educado. É o que eu falo, Botafogo tem uma coisa com o gringo, cara. Se o nome dele fosse Valtinho e ele fosse da base, seria xingado desde o primeiro jogo. Mas o Valencia, que teve passagem pela seleção do Chile, que é uma seleção horrorosa também. Que isso? Não jogou nada na seleção do Chile. Quando você fala que teve passagem é porque fez um jogo e foi embora. Exatamente, humoroso. E teve passagem por delegacia, né? É, é verdade. E teve passagem pelo jogador da seleção é jogador. Você falando assim não ajuda o Botafogo, porque ninguém vai querer comprar o boneco. Mas ninguém já quer. O que eu gosto é que assim, você vê as notícias, Flamengo tem interesse em 1-9, Flamengo tem interesse, aí não sei o que tem interesse, aí o Vasco tem interesse em dispensar Gabriel Félix. Botafogo tem interesse em se livrar de Léo Valencia. Exatamente. E não consegue. Eu acho assim, se o Barroca não conseguiu aproveitar ele é porque tá mal. Mas o Léo Valencia ele tem qualidade. Leva ele pra você, quer? Ele tem habilidade nos pés, eu não sei porque que ele vendeu. Não é brincadeira. Ele tem habilidade pra samba, um lapso. Brincadeiras à parte, brincadeiras à parte, o que a gente sabe é que foi no Palestino que ele... Palestino. No imenso Palestino. Ele voou lá, jogou muito bem. Eliminou, eliminou não, né? Mas no Botafogo é um jogador com repente. Ele joga uma partida bem, outra partida não bem. Aí se machuca, fica um tempo sem jogar e aparece. Aí dez minutos do jogo ele vai muito bem. Aí depois some o jogo inteiro. E assim, a gente não tá com tempo pra ficar entendendo bipolaridade de jogador. E além disso, o Léo Valencia tem problemas com a justiça do Chile por agressão à ex-mulher dele e por problemas com o tráfico. Ele levou a traficante pro jogo do Botafogo, deu camisas, é uma facção lá do Chile e ainda tem problemas de agressão à ex-mulher. Pelo amor de Deus, cara. Na nossa tela aqui... O Botafogo tá voltando o craque no Botafogo, o cara levou. Olha aqui, ó. Na nossa tela, essa aqui é a postagem do Biru Biru. Já foi do Fluminense. Do Corinthians também. Saiu lá agora do São Paulo, né? O menino Biru Biru. A foto de uma estrada. São Paulo, Rio. E... O que é esse fogo aí? Isso aqui, esse emojizinho. São labaredas, Pedro, certeza? O que que é isso aqui? Chamas de fogo para representar o glorioso Botafogo de futebol e regatas. Um bom reforço. É importante dizer que o Botafogo... Ele teve um ano pior que o Léo Valencia, só que tá Biro aí, não, não, não sei o quê. Não, não, você gosta do Biru Biru? Eu gosto muito do Biru Biru. O Diego Souza, no São Paulo, era terceiro reserva. O São Paulo, como se aproveitaram de jogador. O Biru Biru é um excelente no Botafogo. Biru Biru brilhou no Corinthians na década de 90, 80. Se reinventou. Se reinventou. Se reinventou, rejuvenesceu, virou um Benjamin Butler, tá vindo pro Botafogo. E pouco depois dessa postagem, ele parou no Graal pra comer uma coxinha. Nossa. E é bom demais, aquela comida aqui. Uma coxinha só não dá, né? Não, não dá. É brincadeira. Não é aquela comida aqui. Ali tem um busto meio ali, sabia? Na saída. Mentira. Fiz história ali. Vem cá, quem aqui não gosta do Biru Biru? Futebol. Não. Ele jogou no Fluminense. Vai ter que ver o do Fluminense? Foi há quantos anos atrás? Cinco, talvez. É brincadeira, né? Três, não? Não, cinco. É brincadeira, pô. Olha só, eu sou que nem a Glória Pires. Nesse momento, eu não posso opinar sobre o Biru Biru. É, porque assim, no São Paulo não jogou nada. Torçada do São Paulo odeia ele. Não, mas o São Paulo odeia o Diogo Souza também. Eu não amo o Diogo Souza. Então, é uma coisa que eu quero... Porque o São Paulo não gosta, eu tô pegando aqui. Não, porque assim, o Diogo Souza tava terceiro em reserva no São Paulo. Não está bem no Botafogo. Não adianta mentir. Não, 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 não. O que acontece é, é titular absoluto. Vamos defender o Diaguinho aqui. O Diogo Souza não tá sendo um goleador, mas é um cara que... Voluntarioso. Voluntarioso. Muitas vezes, mesmo sem marcar, é o melhor em campo. Ele puxa a marcação, ele chama o jogo, é experiente. Ele faz pivô, ele chama... Olha, eu tô gostando... Você tá gostando agora? Decidiu o último... O que? O Diogo Souza, o Diogo Souza tá falando... Eu tô te amando, Diogo Souza. Com foguete no cano. Eu vou ser realista aí, daqui a pouco, meu pai vai mandar um Twitter falando... Pô, vocês estão falando bem do Diogo Souza, eu tenho uma visão pra você. É porque assim... Eu vou perguntar pra você do Twitter, hashtag SBT... Eu tô maluca. Não, pô, ele tá com moral... Eu tô gostando dele. Você vê que o jogador tá com moral pelo número de posts que tem dele no Instagram do Botafogo. Tem uns cinco posts na última semana, todo mundo... Não, a gente vê que ele tá com moral que ele tá meia hora falando dele aqui do Botafogo e do Valência, que já foi embora. Não foi embora, não. É porque assim, eu acho que a expectativa tem que ser controlada. Porque foi assim quando o Leão Valência chegou também. Certeza, parecia que tava chegando o Pelé. E foi um jogador medíocre. Ponto. Foi apresentado lá pros Beneméticos, o Salão Nobre, o Salão Nobre. O jogador fraco. Só que chegou, ah não, cabida 10. Então assim... A realidade é uma só. Não, a parte do que o Leão teve problemas com a justiça, não... Não... Mas só descobrir isso depois, pô. Quando ele chegou... Olha aqui. Oi, Caioca. Tá sumindo. Uma boa tarde a todos vocês. A realidade é uma só. Não tem dinheiro. Vai ter que ser um birubiru. Não tem dinheiro. Também acho. Pode vir, birubiru. Ó, o lateral Mascarenhas do Fluminense torceu o tornozelo durante o treino. Saiu de maca. Esse é o quarto problema médico do jogador nessa temporada. Ele vai ter que passar por uma artroscopia nos próximos dias. Foi o tornozelo mesmo, Nath? Eu acho que foi o joelho. Ele já pegou cachumba. Já teve problema com musculatura. Enfim, um monte de coisa. Quatro problemas clínicos. Esse é o quarto. O Mascarenhas, que é reserva hoje do Caio Henrique, que está improvisado ali pelo lado esquerdo, né? O Caio que faz uma bela temporada, mesmo improvisado na lateral esquerda do Fluminense. E mais um problema clínico pro Fluminense, né? Você sabe o que ele precisa, esse jogador, né? Para, para. Um bom plano de saúde pra poder cuidar de todas essas mazelas dele. O Celso Barros voltou aí. E de repente já vai meter ele naquele plano lá do Fluminense. Faz uma ressonética magnática dele de cima a baixo. O problema de Mascarenhas é justamente a máscara. Não, não é isso. Desculpa, eu estou tentando pegar uma piada outra. Ele vai fazer uma artroscopia, o problema dele foi no joelho. Então, mais um problema aí pro Mascarenhas. Mas você não tem elenco, né? É coisa que a pessoa pode falar, ah, porque ele é de vidro, mas, pô, cachumba, cara, é azar. Cachumba é azar. Não, não, não. E o sorte que ele podia ter pego mesmo, era uma dengue braba, que lá no CT do Fluminense, é a mosquitada ali perto da cidade dele. E não é só azar. Lembra daquela, no início do ano, no final do ano que foi passado pro início do ano, a final do Flamengo e do Fluminense, que os jogadores um monte de pegaram cachumba, mais de dez jogadores, provavelmente pode ter sido aí nessa leva, né? Exatamente, cara, não tem como. Não, é muito azar, é muito azar, cara, não tem como. Você sabe o que que tá bombando lá no Fluminense? O quê? O negócio de Argentina treinou lá, Messi. Tá treinando lá. Dá pra pegar algum, segurar algum lá, né? Que nunca teve tanta gente na porta do CT do Fluminense pra ver o menino Messi. Vou falar em Messi, vamos falar em Neymar? Segundo o Jornal Esporte, o Neymar vai quebrar o silêncio sobre a sua volta ao Barcelona, né? Após a Copa América. Segundo essa publicação, a diretoria do Barça pediu ao jogador pra que faça um gesto público pra facilitar seus esforços e parecer que o Neymar realmente está disposto aí a retornar. Caser, você que é Neymar Zete, o Pedro ainda é ex-Neymar Zete. Pode ser que retorne. Pode ser, tô em transição, negociação. Você que é, será que ele vai mesmo falar? Será que ele quer mesmo voltar? Será que tudo que estão falando aí é verdade? Eu acho que ele quer voltar, eu não sei se ele vai voltar, eu acho que ele só vai se pronunciar depois da Copa América até pra não tirar o holofote da seleção. Agora é o momento da seleção, ele não vai falar, a janela europeia abre agora, dia 1º de julho, então as negociações, a Vera mesmo, começa em julho, e ele vai falar. O problema é que, pelo que a mídia está reportando, o Barcelona exigiu algumas coisas, como ele se desculpar publicamente, tirar o processo que ele tem contra o Barcelona. 50 toalhas brancas. Não, assim, então o problema é, o Neymar pode até aceitar isso, mas eu queria saber como é que o pai do Neymar vê isso. Ele adora o Barcelona. Porque vai ter que se curvar o Barcelona. É verdade. Ele vai ter que admitir que deu um passo atrás na carreira, e isso mexe com o brilho, né? Não deu certo, né? Não deu, óbvio. Todo mundo sabe disso. Mas agora, ele admitir isso, são outros que andam. Mas olha aqui. O Messi é que pede por ele, que ele já ligou pro Messi. É lógico. E os craques querem jogar junto. E o time é do Messi. Os craques se amam, pô. Mas olha aqui, gente. É uma grande bobagem, né, Cazé? Você pensar nisso, e eu tô contigo, eu acho que o pai realmente pensa também por esse prisma. É uma bobagem. Quem aqui já não fez escolhas erradas na vida? Sim, sim. Isso é, isso é bobagem. Mas não tem as formas, viu? E outra coisa, que eu pergunto pra vocês, levanta a mãozinha. Quem que achou que seria uma boa o Neymar ir pro PSG? Eu sou a primeira a levantar. Eu achei, achei uma boa. Eu achei. Na época, aqui no SBT Esportivo, eu comentei. Tá na hora do Neymar. Vai com novos desafios. Assumir o protagonismo. Ele vai ser protagonista, vai assumir o protagonismo de um time, que é o PSG, que tá querendo ser um time pra acontecer no meio do futebol. Era o projeto pra ele. Exato. Não deu certo. Não rolou. Volta, volta. Não, e parece que o Neymar saiu do Barcelona, foi pro Real Madrid, maior rival, por nenhum dinheiro. Torcedor queimou no camisa. Cara, foi uma transferência maior da história. A solução é o menino I. Pedi desculpa por quê, cara? A solução é o futebol, acontece. O Barcelona, pra mim, nesse caso aí, mesmo que eu não seja mais Neymar Zé, o Barcelona tá querendo tempestade no Copacá. É, também acho. Mas é porque pra imagem do clube é importante, né? O Barcelona sai muito fortalecido, vendeu por 220 milhões, vai comprar por 150. Já ganhou uma bolada aí. Mete o Coutinho, mete o pacote, manda o Coutinho. O Barcelona pode negociar com os jogadores que não estão indo bem. Então o Barcelona vai sair ganhando e muito. Você vai sair ganhando se você beber aquela água. Aquela? Dois litros por dia, tá? Tem que beber. Bebe rapidinho que a gente já volta. Uou. Chegou a hora de dar tchau. Vai, Coutinho. Eu sou a última. Tchau, cara. Tchau, gente. Tchau, coração. Partida, manhã, tô indo. Vai, Cazé, é a sua última. A minha última é que o Vasco tá tentando estreitar a relação com o Palmeiras pra pegar alguns jogadores por empréstimo. Tá cheio lá. E o nome da vez lá é o Guerra. Guerra. Guerra, Zé Rafael, tão falando, além do Aragonô que eu falei aí. Guerra é bom, bumbá. Vamos ver quem traz. Eu quero paz, não quero guerra, mas o Guerra pode vir o jogador. Já ventilaram esse nome no Botafogo, galera. Muito. Felipe Rogério, você. Você vai continuar me chamando de Rogério, as pessoas na rua vão me parar falando Rogério, Rogério. Pode deixar, é mais fácil. Ontem na apresentação do Rafinha, foi bem legal, vestiu o manto, apresentou o coletivo e tal. Aí vazou o áudio do Everton Ribeiro falando sobre o Thiago Maia que estaria cavando pra vir no Flamengo. Mas a situação é que tá bem encaminhada mesmo o Thiago Maia. O que ele diz? Você que imita o Everton, o que ele diz? É, importante ser o Thiago Maia e ver também que o Noy tava cavando o Manu Anóia, tá tendo um debate na Flá TT se ele falou Thiago Maia ou Noy. Ou Noy. É difícil, né? Mas é porque como o Everton Ribeiro fala pra dentro, eu acho que isso é uma paranoia. E aí o Pedro dificilmente vem pro Flamengo, o Mário Bittencourt acabou de entrar, tu acha que vai vender pro maior rival? Não, não vai. E é muita grana também. Vai, Pedro, de certeza? Ontem foram distribuídos os títulos de sócio no horário, Jefferson, Gerson Coyotinho e Afonso foram lá, todo mundo chorou. E o seu presidente Nelson Mufahegi chamou o Jefferson de Gerson. Ah, que bom. Inacreditável, porque tinha o Gerson também, né? O Gerson tava lá também. Não, eu chamou aqui, ó. Fala aí, Gerson. Gerson. Eu vou deixar um beijo aqui pro meu canhota maravilhoso, Gerson Maria Helena. Ídolos.